Antes de iniciarmos os exercícios, eu quero compartilhar algumas coisas com você. Primeiro, cada exercício está escrito em três tonalidades. É de suma importância que você toque, no mínimo, cada exercício em três tonalidades diferentes, se não em todas. Infelizmente, alguns exercícios não vão te dar a possibilidade de tocar o mesmo shape em determinadas tonalidades. Porém, cada exercício é totalmente adaptável e é muito importante que você faça essa pesquisa, faça essa transposição, para que você possa dominar todos os arpejos e o campo harmônico no braço do instrumento. Segundo, este método não é um método de frases. Não é um método de fraseologia que tem o propósito de te dar um repertório de frases para você sair por aí tocando. Muito pelo contrário, o propósito deste curso é trazer para você essa visão nova dos arpejos, é incentivar você a usar os arpejos na sua improvisação e, principalmente, te dar uma abrangência muito maior do campo harmônico maior e de todos os arpejos relacionados ao campo harmônico maior. Sabemos que, se você dominar o campo harmônico maior, dominar os arpejos no campo harmônico maior, você vai criar uma gama de possibilidades muito grandes para o seu dia a dia. Terceiro, cada exercício pode ser fragmentado, expandido ou modificado por você. Você deve estudar os exercícios na íntegra, tocar nas bases, tirar o melhor som, tecnicamente falando, mas é preciso que você pegue depois todos esses exercícios que já foram assimilados por você, entendidos por você e você comece a aplicá-los no seu dia a dia. Que você possa fragmentar, tocar pedaços dos exercícios nas suas músicas, no meio dos seus acompanhamentos, na construção dos seus grooves, que você possa pegar as frases, expandir elas numa determinada situação de improvisação e que você possa modificar esses caminhos também, que você possa criar novas divisões rítmicas, que você possa criar novos caminhos melódicos e só assim você vai conseguir extrair o melhor desse método e criar a sua independência, ok? Então vamos aos exercícios.